É, mas eu já lhe desculpei. E é por isso que eu precisava falar com você, Elisa. Para que você tivesse certeza que eu não tenho mais nada contra você. Ele merece, sabe? Eu acho que ele sofreu muito comigo. Olha, Dinah, todas as pessoas que te conhecem de perto sempre te fizeram mil elogios. Eu sou obrigada a confessar, eu não acreditava. Mas agora eu sei que é verdade. Você é uma mulher maravilhosa. É assim, eu acho que aprendi com alguém que me ensinou que sempre é tempo da gente consertar as coisas erradas que a gente faz. Que me ensinou que é fácil o jeito de enfrentar os problemas. Oi, amor, Zeco. Mamãe estava te chamando. Porque mamãe quer que você conheça essa moça. Bonita. Vai lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Posso dar um beijo nela? É claro. Está muito lindo, né? Você vai fazer com alguém assim, assim.